Olá, damista! Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Daniel Ferreira e estou aqui com o meu cafezinho. Nadamos com café? Legal. Vamos aqui em nosso ampliando o cálculo, certo? Onde eu vou resolvendo exercícios e te passando algumas orientações. Então, a gente vai resolvendo exercícios aqui e você vai treinando, certo? É uma forma de você treinar também. Então, vamos lá. Ampliando o cálculo. Nós estamos fazendo em 100 casas. Vai te ajudar no 64 também. Então, aproveita, participe e acompanhe. Beleza? Beleza? Ambiente, sem enrolação. Melhor lance das pretas. Então, 3, 6, 8. 3, 6, 8 para cada lado, certo? Então, aqui o que a gente vê? Ele montou e está tudo aberto. Aqui a gente tem uma base. Essa base pode fazer essa torta. Certo? O que acontece aqui? A gente vai trazer essa peça para cá, mas a gente precisa limpar essa área. Vai fazer esse aqui. Faz ela para cá. Dá um tempo. Esse é o lance. Vai dar esse tempo. Toma. E a gente faz a lei da maioria aqui. A lei da maioria não. O negócio da regra brasileira de danos, né? A regra internacional, na verdade. Adaptou. E aí está ganhando. Ele montou. Então, aí deu tempo para a gente poder jogar essa aqui e entregar. Só que a gente não pode aqui porque está fazendo uma troca. Primeiro a gente coloca essa peça no lugar. Dá duas. Toma. E agora ele está tomando. E a gente tem o tempo necessário para poder jogar. Joga, ele toma. E agora a gente entrega essa aqui. Ele toma 3. Ele não para em dama para poder tomar longe. Ele está em uma tomada em cadeia. Então, ele só para quando ele termina. Vai lá. E aí a gente toma. Certo? Então, vamos para o próximo. Já pausa. Tenta resolver aí. Certo? Mas vamos lá, pessoal. Aqui nós temos melhoras das pretas que são 3, 6, 7 contra 3, 6, 7. Entrou numa coxa. Então, abriu tomada para lá e para cá. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente consegue ver essas aberturas, né? Está vulnerável. Se eu tiro essa peça aqui, ó. Essa base aqui consegue fazer essa tomada. Pronto. Por enquanto, só estou identificando aqui. Agora eu vou analisar. Então, vamos lá. Preciso de uma peça aqui. E eu preciso tirar essa. Eu não posso simplesmente andar com essa que eu ocasiono uma troca. Vai ter um problema. Ah, eu tenho outra ideia com lei da maioria. Eu estou olhando para um lado. Por quê? O que eu pensei? Se eu conseguisse dar um, dois tempos aqui. Se eu entregasse de alguma forma e conseguisse chegar lá. Aí eu poderia entregar e fazer a tomada grande. Mas não é assim. O que acontece? Nós vamos usar a lei da maioria. Então, a gente está vendo isso aqui, ó. E essa peça flutuante é uma base. É uma base. Então, olha aqui uma ideia de tema para vocês. Pode ser usado na minha quadra também, tá? Ela está flutuando. Mas ela é base da combinação. Ele entrou numa coxa, peça grátis. Cuidado. Vai entregar aqui, ó. Ele vai tomar duas. Perceberam? Agora eu vou entregar aqui, ó. Aí ele tem que tomar duas. E a minha base flutuante? Legal isso aqui. Aí eu vou tomar lá. Fazer dama. Vou voltar para a gente avaliar. Ele entrou na coxa. O que eu estou fazendo? Essa tomada em cadeia. Só que ela está quebrada. Então, eu tenho que montar ela. Jogo aqui. O que está acontecendo? Ele não pode tomar para trás. Não pode tomar para frente. Não pode tomar uma aqui. Ele é obrigado a tomar pela maior. Aí o que eu vou fazer? Jogo aqui. Ele não pode tomar para trás. Não pode tomar para frente. Ele tem que tomar pela maior. E aí é onde eu tomo. Legal esse tema. Gostei bastante. Vamos para o próximo. Olha aí, pessoal. Pretas de novo. Três, seis, oito. Três, seis, oito. E eu acho legal desse exercício. Salvo engano. Se eu não me engano. Essa base de dados que eles têm para fazer esses exercícios. É puxado da própria partida jogada no site. Então, são posições possíveis de acontecer em uma partida. Olha que legal, né? É bacana. Então, vamos lá, pessoal. Ele jogou aqui. Ele deixou aberto essa estrutura. Nós podemos pensar em aproveitar. Por quê? Porque se nós colocarmos umas peças dele aqui, a gente consegue fazer essa tomada. Para manobrar isso. Consegue limpar de uma forma simples, né? Essa peça tem que tomar aqui. Se eu tirar essa peça, sumiu. Então, eu vou dar três. Ele toma duas. Eu tiro ela dali e depois entrego. Então, eu acho que está simples. Mas eu vou dar uma olhada para não errar. Eu acho que é isso mesmo. Eu vou lá. Agora eu tiro ela da frente. Está correto. É isso. Vou mostrar para vocês verem. Errou. A gente limpou a área toda. Tiramos. Ela da frente. Só isso. Viu como acontecendo fica mais fácil? Se você não tinha resolvido, você viu acontecendo? Fica simples, né? Então, a gente vai melhorando. Vamos para o próximo. E eu vou aqui dar uma bicada. Então, vamos aqui, pessoal. Ele montou. A gente está de pretas. 3, 6, 7 contra 3, 6, 7. Está tudo aberto. Está assim também. Essa peça tem que sair. Aqui a gente consegue essa ideia aqui, né? Tomada. Essa peça toma. A gente tem um tema aqui interessante. Eu vou analisar primeiro. A gente tem um vai e vem. Essa peça sai, essa peça volta. Mas para isso, eu estou tomando. Então, eu vou sair com essa daqui da frente. Toma. Faço voltar, ele toma. E essa virou uma atrativa. Então, eu tenho um tempo a mais. A vantagem de ser em vídeo, tá, pessoal? É que vocês conseguem voltar. Vocês conseguem modificar a velocidade com o que é mostrado para vocês. Vai mais devagar. Vai mais... Vai voltando. Vai pausando. Então, a vantagem de ser uma videoaula. É isso. Um prêmio. Vamos mais uma? Está aí. Pausar, tenta resolver. São três, seis, oito contra três, seis, oito. Certo? Aqui ele jogou claramente. O que a gente vê? Vulnerabilidade aqui, ó. Jogar muito aberto assim? Cuidado. A gente vê essa base. A base pode tomar. Eu já vi. Pronto. O que a gente consegue fazer? Tira essa da frente. Coloca essa no lugar. Depois, traz ela para cá. Quero ver a ordem. Então, vamos lá. A gente vai... Ficar essa. Ficar mais um. Está vendo? Legal, né? Ou mais uma, né? Acho que dá mais uma. Vou voltar aqui. Esse temático mesmo. Pega. Próximo. Pause e tenta, né? Sozinho. Vamos ver. Três, seis, nove pretas contra três, seis, nove brancos. E as pretas jogam. Aqui ele jogou. Ele deixou vulnerável aqui. E aqui. Vulnerável. Tem essa ideia meio escondida que tem. Faz três, nove. Nove. Ah, peça de vinte. Nove. 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 Como? Então vamos lá, a gente precisa de uma peça dele aqui. Não é mais difícil. Ah, gente, tem um tema legal aqui. Consegue de uma peça dele aqui. Mas para a gente jogar aqui, essa peça tem que sair. Precisa de um tempo para poder andar e entregar. Vai fazer esse lance aqui. Vira, acompanhar. Entregar. Erra, aqui mesmo. Toma, a gente toma duas. Por quê? Ele é obrigado a tomar três. Eu vou andar. Toma. E aí eu faço uma por três na dama. Jogou aqui. Marcar o nosso centro. Ele não contava que isso justamente é a combinação. Pega e toma duas. Pode tomar duas. Pode ele ter. Maior, né? Fica essa tomada. A gente poderia andar? Poderia, mas não é o melhor lance. Pega e está passando. Direto para a dama com esse fuzil. Beleza, né? Vamos ficar por aqui. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um treinamento, tá? Então se você aproveita esse vídeo aqui. Que é para você realmente praticar, tentar se esforçar. Eu tenho certeza. Se você fizer esse ampliando o cálculo, você volta nos exercícios de 64, você vai resolver com mais velocidade. A técnica com que você olha é a mesma. Entendeu? A vantagem de ser a mesma regra. Mais amplo, facilita para a dama, certo? Então não desista, não pare de acompanhar só porque é 100 casas e você não gosta. Porque é uma ferramenta de treino para você melhorar em 64 casas. Ao mesmo tempo que te auxilia para quando você for praticar, brincar de 100 casas, você não está todo perdido. Você consegue calcular. Então você não ficar perdido naquele dimensão de tabuleiro. Então acompanha. Acompanha. Não se esforce. Beleza? Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!